A CIDADE NO BRASIL . A CIDADE NO BRASIL Nossa O que aconteceu aqui? Acho que é da Degna andor Nossa, é uma salvação de ninguém aqui Alguém se tem um Mago de Escolter por aqui. Vamos dar uma olhada. Você destruiu o Mago de Escolter. Ele teve um emblema provando o que fez. Ah, ele ficou com 53 Escolter. O que você tem? Não tem que ter que tirar isso aqui. Eu vou dar do Templo. Deixa eu ver. Só cantar um som ali. Vou pegar essa fada aqui. Peguei. Você pegou uma fada com fada. Subtadiz, sensacional com sua esquerda e para baixo e direito. Essa fadinha é uma parcela confiável que ele viverá no momento que estiver morrendo. Mas se colocar em cê, então poderá pedir sua ajuda a qualquer problema. Agora vou para o templo do templo. Talvez fique estigelado. Você destruiu as criaturas que assolavam o templo e acordou o sábio. Mas ainda há outros sábios que precisam de sua ajuda. Para acordar todos os outros sábios, é preciso tornar-se ainda mais poderoso. Você poderá viajar pelas montanhas, debaixo d'água e pelo templo. Se quiser retornar ao seu tempo de origem, ponha de volta a espada-mestra no pedestal do tempo. Fazendo isso, você voltará no tempo sete anos atrás. Chegará a hora em que você terá de retornar aqui rapidamente. Vou lhe ensinar isso para quando a hora chegar. A canção para retornar ao templo do templo. O período de dar luz. A canção para retornar ao templo do templo. Você aprendeu o período de dar luz. Enquanto você tiver o caderno do templo, a espada-mestra, você terá o tempo em suas mãos. Link, nos veremos de novo. A canção para retornar ao templo do templo. Link, nos veremos de novo. 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 Vamos ficar no bote perdido para pegar aquele cara. Bom, acho que eu cheguei tarde demais Aquele cara não está mais aqui Quem entra na floresta sempre se perde Todos vão ficar mais talco Todos estão Por isso ele não está mais aqui Então o que eu vou fazer com isso? Eu não vou ter tempo de comprar essa floresta Devolva Você devolveu o posto instante e pegou o seu rote do invasor O rapaz deve ter deixado para trás Você vai se formar também Eu não vou Jay Eu não vou ficar eles Bom, eles tem que jogar Adude ele não gosta de adultos Ah Michaels Eu não vou ficar Eu acho que ele não está me reconhecendo Fugiu 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 Não tem suicidal! Não tem problema! Você está respondendo! Muito legal! Como estava acontecendo? Não tem uma questão! A gente coloca no coto, né? É um nome importante para resolver. Quase cante. Vamos, Zepona! Vamos, Zepona! Vamos, Zepona! Vamos, Zepona! Vamos, Zepona! Oh meu Deus! Lago, Harder! Falo mais que essas daninhas tenham flash. Perfeito, tinha alguma flecha assim e tinha o coração também. Regenerei minha vida. Agora eu vou subir nesse pé de feijão para ver se tem alguma coisa interessante. Fica quietinho aí, cone. Vou subir com cuidado. Joga. Vem aqui. Vem! 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 Um pedaço de coração. Você obteve um pedaço de coração. 44 pedaços em total vou obter outro coração. Isso aumentará sua vida. Ai, doeu. Vamos, Zepona. Olha, um daqueles espantados, mas cadê o outro? Ei, você não é o cara que eu conheci há muito tempo? Uau, você cresceu, cara. Bem, acho que a sua canção. O quê? Não, nunca me esqueço. Você que esqueceu, não foi? Se tiver uma carinha, toque essa canção. Olha o que eu lembro. Ei, ô, Karina. Toca aquela canção com ela, cara. Oh, yeah. É isso aí, é essa música. Arrasou, estou detonado. Oh, não, não. Não esqueci a canção. Eu nunca esqueço nada, mas eu quero recompensar você, cara. Hum, eu tenho uma ideia. Meu amigo Pierre está zanzando por aí, então toque essa música quando quiser chamá-lo. Eu vou dizer a ele para lhe ajudar caso ele ouça essa canção, cara. Ah, então é por isso que eu não estava aqui. Talvez ele possa me ajudar a subir ali. Ah, boa. Aquele bichinho tinha flecha. Vamos ver. Boa. Aqui ele pode subir. Vamos. Ah! Não tem nada. Sou uma bomba. Tranquilo de pescaria. Os peixes estão agitados. Ah, sou um peixe. Ei, senhor. Eu lembro de você. Há quanto tempo? Já se passaram sete anos. Quantos anos se passaram? Sete anos. Sete anos que estei fazendo bronze todo esse tempo. Estou resolvendo algumas coisas. Esse é o meu único cliente. Estou quase fora dos negócios. Sério, nem disse o meu cabelo. Hum, digo, deixe para lá. Bem, você que quer pescar custa apenas 20 rupees. Oh, não. Você não tem um rupee pack. Com o rupee pack você pode sentir as vibrações de peixe com um anzol. Desta vez não vai tremer. Ok, ouça. Vá para a beira da água e aperte Z para olhar um peixe. Enquanto olhar um peixe você poderá jogar a linha com B. Aperte A para brecar a linha. Quando a isca cair na água você poderá mexer com o analógico. Se for iniciante visite também o B. Rebobine a isca com A. Segure A e R para rebobinar mais rápido. Sentir uma fisgada aperte A e analógico para baixo para firmar um anzol. Depois disso rebobine com A. Você entendeu? Sim, entendi tudo. Sou tão generoso que vou deixar você pescar o tempo que quiser. Porém poderá ficar com um peixe apenas. O maior peixe já pescado aqui pesava 10 kg. Depois de lançar você pode mudar a visão com Z. Vamos pescar? Vamos ver. Vamos tentar aquele ali. Eu quero bater o record eu tenho que pegar acima de 10 kg. Opa! Agora eu tenho que trazer ele para cá. Vamos, vamos. Estou STAFF Na aula! Precisamos! Cleitar já. unleash everything. Yes, sir. Não hi. Ai! Vamos, vem! Ai ai, eu perdi a visão que eu tinha dele. Então, eu vou tentar pegar um outro. Eles estão saltando demais hoje. Será que é a época perfeita para ver seus filhos? Eu lembro que é 7 anos atrás e o diretor tinha falado que os filhos poderiam estar maiores. Agora é só que eu ajude para cá. Qual é a próxima coisa que eu quero falar? Bem, bem! Ele pega 5 kg e você quer ficar com esse? Não! Fiquei um maior! Deixa eu ver! Aquele ali são. Hum... Ele é bem pequeno. Eu estava olhando atrás agora. Eu vou tentar pegar esse aqui, pra ver o quanto ele tem. Pra ver o fuzil. Ei, o que houve? Você o perdeu? Vou deixar o cão de mais me fez isso mesmo. Eu vou deixar o cão de mais me fez isso mesmo. Vem lá aqui! Vem, vem. Ele pesa 7kg. Você quer ficar com esse? Não. Eu não vou ficar com o pp, porra. 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 Vem lá! Esse pavão seja perfeito. Vem lá! Cuidado! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá. Vem lá! Tchau. Tchau. Ei, o que houve? Você me perdeu? Aqui está de novo. Não queria chamar a atenção. Tchau. Não importa. Você lançou um anzol perstando lá e ia na hora de para baixo. Tchau. Boa, peguei. Bem, bem. Ele pesa 8kg. Você quer ficar com esse? Não. Tchau. 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 Aqui vai. Tem um copiliteiro aqui. Tem um copiliteiro aqui. Bem, bem. Ele pesa 5kg. Você quer ficar com esse? Ei. Não é Cíclo. A nuvem sobre a montanha da morte, há alguma coisa estranha nela. Por favor. Doga! Ei, oi. Ei, oi. Oi. Oi! Oi. Oi. E aí E aí ele pega seis quilos, você quer ficar com ele? Não Nossa, eu tô pegando uns pequenos, eu tô pegando um grandão Deveja se ir Ai que pode te levantar? E aí ビff E aí alguém ... ... ... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Doga, ele fugiu! O que houve? Você não perdeu! Você não perdeu! Oh... O que é isso? Não sei ver... Amém. 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 Peguei. Uau. Este é realmente grande. Vejando alguém, pega 19 quilos. Quer ficar com este? Claro. Era esse que eu estava procurando. O que você quer? Quero pesar meu peixe. Que peixe enorme. Parece um novo recorde. Pega pelo menos 19 quilos. Sério? Ok. Aqui está seu prêmio. A escama dourada. Cule na água e aperte água. Ela até pode mergulhar bem mais fundo que antes. Eu quero sair meu amigo. Bem pessoal. Gostar me despedindo por aqui. Dê um like favorito. Se inscreva no canal. no canal. Valeu. Até mais. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.